Isso aí que é uma coisa que aconteceu, eu tava com uma equipe muito boa, assim, né, obstetra, maravilhoso, que até gravei com ele pro meu canal, mas a minha fisioterapeuta pélvica, ela teve que fazer uma cirurgia de emergência dois dias antes, então ela não ia me acompanhar, falei, ah, tudo bem, né? Aí, achei uma outra enfermeira, que era toda, assim, num parto humanizado, o marido pegou covid no dia, então eu tava entrando na maternidade só recebendo as notícias, fulano não vem, fulano não vem. Não vem, não vem, não vem, não vem. Eu falei, mas meu obstetra vem, ele vem, né? Ele tem que vir. Então tá, e aí começou muito rápido, eu comecei com uma dor nas costas, até eu tava lá na casa da Fá, lá em Alphaville, meus pais estavam lá também, uma dor, assim, na lombar, aí eu já sabia, né, que poderia ser início de contração, só que eu não queria ir muito cedo pro hospital, porque isso pode acarretar numa cesárea, quem vai muito cedo pro hospital, né, acaba ficando cansativo, então dependendo do caso, é bom ficar mais tempo em casa. Só que começou a ficar muito ritmado. Então, o médico falou, não, já vai pra lá, aí eu já tava com dilatação, e assim, eu tava, eu não queria nem anestesia, né, analgesia. Eu tava querendo, eu queria sentir, natural, assim. Eu queria sentir as dores mesmo do parto. E tava indo super bem, aí fui pra banheira, a banheira me relaxou demais, até uma dica, assim, pra quem vai passar por um parto. Pra mim, funcionou muito, assim. E eu tava sem analgesia, nada. Quando eu entrei na banheira, nossa, foi incrível. Só que na maternidade não podia nascer na banheira, então eu tive que sair. Quando eu saí, começou a doer muito. Aí, nossa, aí eu vi as estrelas, aí eu pedi analgesia, e só que aí a bolsa não tinha estourado até então, então a gente teve que estourar a bolsa. Dá pra incentivar a fazer, né? Sim, dá pra fazer. Só que aí tava com o mecônio, que é o cocô do bebê. Então, assim, já é um sinal de que tá passando do tempo. Se fosse uma coisa rápida, ele falou, ainda poderia tentar. Só que aí começou a oscilar a frequência cardíaca dela. Aí eu falei, na hora, não, aí eu lembro eu deitada lá. E aí ele veio, Julinha, a gente vai ter que ir pra cesárea. Eu falei, não, doutor, pelo amor de Deus, a primeira coisa é a saúde da minha filha, né? Vamos, 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 nossa. Eu já cheguei até aqui, já tô muito feliz que entrei em trabalho de parto, porque isso é super importante também. Eu sei que tem muitas mamães que preferem a cesárea, né? A minha santa padroeira da cesárea. Nossa, nossa. Entendeu a cesárea. Eu, assim, e aí a minha cesárea deu tudo certo, mas foi tão difícil o pós-parto, sabe? E a recuperação da cesárea. Quem tem parto normal, no dia seguinte já tá ótimo. Sim, mas eu fiz cesárea no dia seguinte, eu tava indo sozinha até o berçário. Olha só a recuperação. É, mas sem uma recuperação, um tempo, né? Se é assim, a gente até se sente bem, mas não pode fazer muitos movimentos. É, engraçado. Eu já ouvi relatos de mulheres dentro de casa, a minha própria mãe, né? Eu tenho uma irmã que veio de parto normal e eu vim de cesárea. Então minha mãe sempre compara. Ela fala da recuperação muito mais rápido com o parto normal. Que no dia seguinte ela também estava caminhando sem nada. Sim, é, eu não tive maiores problemas, por isso que eu falo no meu caso, foi essa da madrugada. Ai, que bom. Não, ele era muito grande, ele entalou, tinha dilatação, tinha tudo, mas ele não passava. Não, e é, a graça de Deus tem a cesárea, né? Ele era muito grande, ele é grande até hoje. Eu fico pensando assim, porque vocês mulheres, vocês são muito tranquilas nessa hora, quando começa a contração, eu tava vendo a Júlia falar, eu queria ter esperado mais. Mas nós homens, a gente fica muito desesperado com esse lance de contração, que a gente acha que o bebê vai sair ali na hora. Como é que foi com o seu marido, esse momento de acho que começou? Não, ele foi muito parceiro, assim, ele é um paizão e ele fez todos os cursos comigo. Durante a gestação. Se preparou também. A gente estava em pandemia, então também ele tinha mais tempo, né? Trabalha muito, mas como eu tava trabalhando em casa, eu colocava ele em todos os cursos, amor. Agora, a hora do curso, né? Tem fotos do parto, ó lá. É, ó lá. Doutor Felipe, a minha irmã gêmea acompanhou o parto. E tem irmã gêmea. Você tem sabinha, Júlia. Sim. Que lindo. A Carla foi, nossa, isso foi uma bênção, assim, porque eu fiquei pensando, poxa, todas as pessoas que eu chamei pro parto não participaram, mas aí minha irmã conseguiu entrar na sala, o doutor conseguiu colocar, ai, foi demais. Um conforto, né? Meu marido e minha irmã. Apoio. Sim, porque nessa época não podia ter nem a família esperando fora. Pela pandemia, né? Pela pandemia. Era o ápice da pandemia, né, Júlia? Sim.